Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira declinação e só para relembrar, ativar aí a nossa memória, na primeira declinação nós temos todas as palavras terminadas em A, no caso nominativo, e em AE, no caso genitivo, lembrem-se, estela, nominativo, estele, genitivo. Na segunda declinação, as palavras podem terminar no nominativo de quatro maneiras diferentes, isto é, podem terminar em US, como no caso DOMINUS, pode terminar em ER, PUER, e pode terminar em IR, no caso de VIR, e ainda podem terminar em U. Quatro maneiras diferentes na segunda declinação. No entanto, o genitivo singular da segunda declinação será sempre em I. Na terceira declinação, o nominativo pode terminar de várias, diversas maneiras, mas o genitivo sempre será em IS. Você tem PATER, nominativo, PATRIS, no genitivo. Essa desinência do genitivo, o IS, está informando ao estudante que a palavra, no caso PATER, pertence à terceira declinação, e que o genitivo singular da palavra PATER será sempre em IS. E agora, então, vocês me entendem, quando eu insistia lá na primeira e segunda declinação, que a melhor maneira de encontrar o radical de uma palavra é tirando a desinência do genitivo. Então, na terceira declinação não é diferente. Para encontrar o radical da palavra, basta tirar a desinência IS no genitivo. É muito comum no nominativo, as palavras podem terminar de infinitas maneiras, inúmeras maneiras, tem o genitivo singular em IS, e é muito comum os dicionários, ou quando se pergunta uma palavra para alguém, e que ela diz assim, ó, PATER, PATRIS. Ou seja, a pessoa responde à pergunta da palavra tanto no nominativo quanto no genitivo. SERMO, SERMONIS. Ele está dizendo SERMO, é a forma do nominativo, SERMONIS, a forma do genitivo. E assim, porque o genitivo pode diferir da forma do nominativo. Por isso, também é preciso que nós entendamos, na terceira declinação, o que são parisílabos e as palavras que são imparicílabas. Uma palavra parisílaba é quando ela tem o mesmo número de sílabas no nominativo e no genitivo. E em parisílabo, quando ela tem o número diferente de sílabas, tanto no nominativo quanto no genitivo. No exemplo dado, a palavra PAI, PATER, no nome nativo, o genitivo PATRIS. Se nós fôssemos separar por sílabas, nós temos uma sílaba, duas, uma, duas. Logo, temos aqui uma palavra parisílaba, isto é, com o mesmo número de sílabas no nominativo e no genitivo. Na palavra CERMO, que significa discurso, na forma do nominativo, CERMO. No genitivo, CERMONES. Se fôssemos separar, temos CERMO, uma, duas sílabas, e no genitivo singular, CERMONES, três sílabas. Logo, a palavra CERMONES é um imparicílabo. A terceira declinação segue esta forma. Então, no singular, nominativo, tomamos a palavra, em parisílabo, LEOLEONES. No nominativo, LEO. No genitivo, LEONES. No dativo, LEONE. No acusativo, LEONEM. Perdoe, aqui é um N de navio, LEONEM. No vocativo, LEO. O vocativo singular da terceira declinação será sempre, sempre igual ao nominativo. E no ablativo, LEONE. Isso no singular. No plural, nós temos, no nominativo plural, LEONES. No genitivo, LEONUM. No dativo, LEONIBUS. No acusativo plural, LEONES. Observem, igual ao nominativo plural. LEONES. LEONES, no vocativo, LEONIBUS, no ablativo. Observem, três casos iguais, no nominativo, no vocativo e no acusativo. E dois casos iguais, no caso dativo e no ablativo. Relembrando, nós insistimos que, para encontrar o radical de uma palavra, basta retirar a desinência IS do genitivo. Nesse caso, o radical, a parte invariável da palavra LEÃO, vai até o N. Observe, por isso a insistência de encontrar o radical retirando a desinência do genitivo e não do nominativo, uma vez que este varia. são variadas as formas do nominativo. Então, eu teria aqui o radical das palavras. Portanto, as desinências do singular O, IS, I, EM, igual ao nominativo, no vocativo, e ablativo E. No plural, ES para nominativo, UM para genitivo, IBUS para dativo, ES para acusativo, ES para vocativo e IBUS para o ablativo. Pois bem, as palavras, então, qualquer palavra que você tomar para declinar, basta acrescentar essas desinências nos imparicílabos. Embora não sejam imparicílabos, algumas palavras, como toda língua tem a sua exceção, não é diferente também no latim. Algumas palavras são paricílabos, mas declinam, como LEO, LEONES. Já chegamos lá, o porquê disso? Você tem a palavra PATER, PATRIS, é um imparicílabo, tem o mesmo número de sílaba. Mas, por exemplo, o genitivo plural será PATRUM, ou seja, declinando aí, então, rapidinho, a palavra PATRES, 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 PATRI, PATREM, PATER, lembre-se, igual ao nominativo, e no ablativo PATRI. PATRES, PATRUM, PATRIBUS. PATRES, PATRES, PATRES e PATRIBUS. Assim, acontece com a palavra PATER, MATER, que significa mãe, também declina-se como LEO, LEONES. A palavra FRATER, também como LEO, LEONES. A palavra ATIPTRI, que significa gavião, é o mesmo caso. IÚVENES, JOVEM, também, SENES, 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 VELHO, e CÃO, CANES, genitivo é CANES mesmo, e PANES, também declina igual LEO, LEONES. Muito bem, vocês encontram isso no nosso e-book e no material referencial teórico, mas no nosso e-book e no material indicado também. Voltando um pouquinho ainda aos nomes paricílabos e imparicílabos, os nomes imparicílabos cuja desinência do genitivo for antecedida por duas consoantes imediatamente seguidas ou antecedidas à desinência, essas palavras podem formar, formam o genitivo plural terminados em IÚM. Observe, genitivo plural de LEO, LEONES, vai ser LEONU, PATER, PATRUM, MATER, MATRUM, estou falando o genitivo plural. E você tem a palavra, por exemplo, ARS, no nome nativo, ARTES, no genitivo. Você tem uma palavra aqui, imparicílabo. No entanto, o genitivo plural da palavra será ARCIUM. E então, ó, genitivo plural, em vez de ARTUM, como aqui, ARCIUM. Observe que a desinência está aqui, você tem duas consoantes que a antecedem. Então, por isso, vai formar ARCIUM. Pois bem, então, para a terceira declinação, o aluno precisa, o estudante precisa entender, compreender os paricílabos e imparicílabos, e declinam, então, como LEOLEONES. E elas podem formar o genitivo, tanto em IÚM quanto em IÚM, dependendo da observação que fizemos agora. Também, como nós vimos lá na primeira declinação, na terceira declinação, nós também temos os neutros. Lembrem-se de que na segunda declinação, os neutros sempre terminavam em IÚM. A palavra IÚM, VINUM, BRAQUIUM, DOMICILIUM, SINUM, DONUM, etc. São terminados em IÚM no nominativo, o genitivo singular sempre terminados em I. Essas palavras eram consideradas neutras. Relembrando que nós temos na língua portuguesa dois gêneros, o masculino e o feminino. No latim, temos os três gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. E o neutro, no latim, desculpem, o neutro na terceira declinação, ele segue a declinação de tempos tempórios. Como que o dicionário vai nos contar se a palavra da terceira declinação é neutra ou não? Na segunda declinação, o professor sempre insistia ali, terminou em IÚM no nominativo, cujo genitivo é INI, significa que essa palavra é neutra. Na terceira declinação, já é um pouco mais complicado. Em vista disso, os dicionários e o vocabulário apresentado também pelo professor nas atividades, vai, apresenta entre parênteses. Você tem corpus, palavra corpus, significa corpo em latim. O genitivo será corpóris. O radical da palavra corpo, neutra no latim, vai até o IS. Então, o dicionário pode apresentar corpus, oris, dizendo corpóris, e, entre parênteses, um Nzinho, para lembrar ao estudante de que a palavra em questão é do gênero neutro e que, portanto, segue a declinação desse gênero normalmente. Então, tomando aqui... Uma palavra neutra, aí pegamos corpus mesmo, vou poupar tempo aqui, deixando já as iniciais dos casos. Então, se declina a palavra corpus genitivo, corpóris. No dativo, corpóri, observe, até aqui, igual à terceira declinação normal. No acusativo, corpó... Igual, acusativo igual ao nominativo. Vocativo, também igual ao nominativo. E o ablativo, corpóri, normal. No plural, esses três casos têm a desinência terminada em A. Então, corpóra, nominativo plural, os corpos, corpórum, dativo, corpóribus. No acusativo, corpóra, igual ao nominativo. Vocativo, vocativo corpóra e ablativo corpóribus. Então, o aluno, estudante, percebendo que a palavra é neutra pela indicação do vocabulário, do dicionário, e ele quiser declinar uma palavra neutra, é dessa forma. Lembre-se de que na segunda declinação, também nós tínhamos três casos iguais, que terminavam em um, no singular, o nominativo, acusativo e vocativo, e esses mesmos casos no plural, que também terminavam em A. Aqui também não é diferente. Pois bem, então, na terceira declinação, podemos seguir aí com tranquilidade que isso dará certo. Resta ao aluno saber que a terceira declinação se reconhece, então, pelo genitivo singular, que está em terminação em IS, que está informando o aluno de que a palavra em questão pertence à terceira declinação e que o genitivo singular vai ser sempre em IS. Nosso próximo assunto, então, serão os adjetivos de segunda classe, bem como os graus do adjetivo. Legenda Adriana Zanotto